Música Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portugues, estamos aqui para mais um vídeo galera E hoje a gente vai jogar aqui um GTA galera, isso mesmo fazia muito tempo que eu não trazia uma corrida de GTA aqui Eu já vou pegar o meu Zantorno e galera eu tô aqui com dois convidados especiais pra jogar essa corrida comigo Eu tô aqui com o Deco e com o Sky, fala aí galera, beleza? E aí galera, de boa? Sou o Deco, oi, pra quem não me conhece, todo mundo me conhece, aqui eu já sou o Macaco Véio O Macaco Véio Ô louco Fala aí Seninho E aí galerinha Sky, que tudo bom com vocês? Então eu vou já pegar aqui o meu Zantorno, que é aquela cor bem chamativa, né, você tá ligado? O meu é uma rosinha, né, pérsia, rosa Shaq Claro né, pérsia Eu já tô com o carro novo aqui, mano, vou testar ele aqui, né Não, o cara ostenta a ação, o cara, galera, o cara, nossa, minha cara tá deformada, velho Igual de verdade, né Ô, calma Ô Opa, não entendi essa piada aí Não, nada a ver Nada a ver Eu vou mostrar agora aqui na corrida O Deco escolheu uma corrida aqui muito louca, aqui, com os loops muito louco Cara, você vai ver quando você estiver fazendo a corrida Então, eu vou ensinar vocês como perder, vambora Ah, eu botei fantasma, eu nem tinha visto Ok Como assim fantasma? Tipo, ninguém mate ninguém Que droga Aí não vai ter graça É, não vou poder usar o português, né, droga Eita, Giovanna Nossa, você tá caindo, viado Eu não Ô, opa, quem tá aí primeiro, quem tá aí primeiro Todo mundo caiu, velho Eu não Todo mundo não, eu tô aqui Ô, Deco, como é que você chega e me passa assim Pá, pá Caraca, velho, esse looping, cara, meu Deus Meu Deus, vai Brasil Eu, 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 eu fiz perfeito Caraca, eu nunca Nossa, velho Não, esse loop é muito fera Não dá Na moral Pera, você não conseguiu passar do primeiro ali? Galera, eu fiz o loop Ah, meu, tá de sacanagem Olha isso, velho Isso é muito ruim, velho Acho que até minha mãe fazia esse looping aqui É, eu fiz o looping Mas eu acabei caindo na parte mais impossível que tinha pra cair Vai, braço Nossa Nossa, eu explodi Eu explodi lindamente agora Eu fiz o looping Pá Fui descer Por que eu sempre, nossa, com o caminho errado? Eu não entendo Vai, Brasil Ah, não Nossa Alguém Olha isso, velho Explodiu Na moral Entenda o que acontece Ai, caramba Ai, caraca Nossa, velho Uou Não Vai, vai, vai Eu vou fazer isso em tela de primeira pessoa Vamos embora Vai, Brasil Sacanagem, velho Nossa, fazer o looping em primeira pessoa é muito fera Segunda rampa Eu tô, tipo, caindo errado Eu também Eu tô fazendo o looping Ele é muito louco Agora foi Agora foi Tem que ficar no meio, tá ligado? Pra sair Caiu no checkpoint Ai, caraca Ai, vai Faz o antorno Faz o antorno Tá de sacanagem comigo, filha da mãe Eu ganhei um prêmio de girar Ah, batido na ponta do prédio Meu Deus Eu completei o looping É O problema O problema É que Eu tenho que me concentrar Entrar em modo buda aqui, né? Pera aí Modo buda Modo buda Ah, não Não Na moral Na moral Na moral, velho Ah Tá, porque Eu acho que até meu irmão de 5 anos fazer isso aqui Na moral Não, mentira Você tá no looping ainda Eu tô no looping Eu vou passar o looping agora aqui, tá? Como assim, cara? Eu vou passar o looping agora? Eu só queria ver se o Portuga passasse, né? Pra não ficar tão feio no vídeo, né? Mas ver que ele não vai conseguir nunca isso Não falou Que boi nazinho Coitado do Portuga, cara Tô só vendo aqui, ó Agora vai, Portuga Agora vai Vai, moleque Vai, Zantorno Chufa Pegou, pegou Boa Peguei Peguei Nossa Consegui Não Ah, não Vai, 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 vai Vai Aê Boa Não, aterrissei lindamente agora Boa, graciosamente Eu bati na ponta do prédio Nossa senhora Você caiu no primeiro lugar Qual são as chances de bater na ponta? Gira, 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 gira Ah, moleque Boa Continua girando que dá sorte Gira, gira Eu tô conseguindo pegar a velocidade suficiente, velho Pra passar e eu bato na ponta do prédio Errou Ah, eu não acredito que eu não vou terminar Eu não vou terminar Eu não vou conseguir terminar Eu não tô conseguindo pegar a embala suficiente Questão de honra Vai, Brasil Eu não tô conseguindo pegar a velocidade suficiente Olha isso Eu não pego a embala suficiente Ai, caraca Galera, tão roubando Porque eu não tô conseguindo pegar a embala suficiente Eu faço Olha lá Eu caí na rua Vai, Brasil Vamos embora Ih, eu acho que devia ter um repeteco, hein Não, tem que ter Não, não Foi muito horrível Tem que ter, hein Não, tem que ter Na moral Não terminei nem a corrida, velho Não, é que depois que pega a manha fica mais tranquilo ali Não, tipo Eu faço loop, só que eu não tinha Olha lá O cara ostentação Olha o carro dele O cara pegou o carro mais caro Tem dois caras ostentação aqui, velho Também o cara 90 89 O cara faz só isso da vida O Zenin perdeu menos 100 reais Ah, é que assim, galera Eu tô ganhando muito dinheiro ultimamente Então não liga Agora é o seguinte Eu vou tirar o fantasma Eu precinto tretas Eu precinto tretas Tirei o fantasma Agora Essa aqui é a corrida que separa os homens e os meninos Ai, 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 ai Então eu tô feio da cal Falou, Zenin Eu vou desentorno também agora, hein Eu vou mudar essa cor aqui Eu vou colocar a cor da sorte Rosa Essa mesmo É a cor da sorte Pra todo mundo Essa é a cor da sorte É bem cara do Inê Mas é uma homenagem pra ele Rosinha Nossa, o cara Ó, galera Eu falei, galera Que o Inê Não, não é o Inê É o Frefas, né? Esqueci Esquece Esquece Eu venci duas Eu venci duas e perdi treze Eu vou apostar mais um pouco Eu tô bem de corrida Aqui, ó Joinha pra minha corrida Deixa o like Pela corrida Isso aqui Então agora eu vou ganhar, hein Pela, pela Não, agora eu vou ganhar Pela honra Vambora Nossa, cara Tudo com o time rosa Poder do rosa Vem nesse time É, parque Só vem Meu carro Ele não corre nada Vai, Brasil Atitude negativa é essa daí Ah, não Eu caí Eu caí no ferro Fiquei tipo Rasbalandinho No prédio Vai Ó, deixa aí a primeira pessoa Nossa, já fiz merda aqui Deixa a primeira pessoa no looping Ajuda, hein Ai, na moral Jesus, Antorno Não, na moral Olha isso Tem que tocar tipo um Beethoven Esse caos acontecendo no fundo Não Ah Que caiu de golpedra aqui Eu vou denunciar, ó Vou brincar de gangorra aqui agora Não, eu vou denunciar Eu vou denunciar Que que tá caindo ali, velho? Eu tô ficando bolado Na moral, eu vou Eu vou na farmácia Pegar TDOS Ah, caraca Filha da mãe Vai, Seninha, agora Vai, Rosinha Rosinha, choque Vai, Brasil Vai, vai, Rosinha Vai, Filha da mãe Vai Pega, pega Ah, não passei Não passei Não passei Eu não acredito Velho Nem pra dar o checkpoint ali Pelo amor de Deus Eu vou ficar esperando Pelo menos não vai dar ele cedo Ah, velho Eu... Eu fiz Ô, Seninha, você me atrapalhou Nossa, você não me atrapalhou, velho Você me derrubou Deu prédio Eu tô só observando vocês aqui Você me derrubou Deu prédio Pô, quando começar a cair Já aperta F, mano É, já tô apertando já Tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo Mais pro meio, meu amigo Na boa Era melhor ter ido Era melhor ter ido ver o filme do Dragon Ball hoje Na moral Você tava falando Que esse é o cara Deu tipo uma empinada, não é? Agora, moleque Agora Não 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 Sobe a parede Sobe a parede Que droga Nem pode dar uma de Homem-Aranha Eu, tipo Estou, faleci Estou indo pra morte Desde aquela hora Ela tá conseguindo isso comigo Ah, não, velho Eu derrapei Deixa eu respirar Deixa eu respirar Vem Ai, meu Deus Respira Respira É sensacional Nossa Valeu Fala isso Eu acho que agora eu consigo Jesus amado, velho Se mata, Portuga Na moral Vai Vai agora, moleque Não 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 Passei Chupa Vai, Corinthians Ai, eu não consigo Meu porra não pega embalo Como é que você fez o seu carro pegar embalo? Descer colado na parede Como? Ah, agora eu vou Agora eu vou, Brasil Ah, não Eu explodi em cima da bandeira Uh Vai Vai, Antônio Nossa Chupa, vai, Corinthians Ah, não Na moral Ah, mano Eu não gostava O cara caputou pra fora ali Prêmio de Aeromóvel Aeromodelo Eu não gostei Cara, pode ficar em cima Joguei Uh Galera Agora é corridona Eu vou voltar pro Minecraft Eu não entendo Olha lá Vamos lá Tô na parede Nossa senhora Capotei da hora aqui Olha, eu não pego embalo Tu conseguiu capotar mais que eu Vai, vai F, pelo amor de Deus Olha o cara Tá até me esperando Tá tacanagem Tem um demo de aeromóvel Por que será? Muito volante Nossa Passar colado Olha, eu não pego embalo Que gentil você Galera Vocês já Acabaram aí Porque eu vou dar barra kit Barra kit Não dá Não dá Eu não pego embalo Barra lobby Barra lobby Barra lobby É o meu Barra lobby Na garagem Eu não faço mais difícil Eu faço loop Que é o mais difícil, né Tecnicamente Tô pegando Aí eu Caio na rampa E eu caio Desculpa Agora Deu de cara Com o pau walk Agora Deu de cara Com o pau walk Ai, ferrou Ai, tomar banho Tá de sacanagem Comigo, cara Ah, te fudei Ah, desisti Ah, dá barra lobby Nesse negócio aqui Tem barra lobby Nesse negócio aqui Tô pertinho do final, pô Eu já desisti Eu não consegui passar aquela rampa Tô até agora Ô, tia gorda Tinha uma tia gorda ali, velho Ai, meu Deus Eu vou sair patinando Pra ver Explodi o final aqui Ai, ai Olha lá Muito fácil Eu faço Agora eu andei na parede, hein Agora eu andei na parede Agora eu vou passar Nossa, eu tô vendo Mano, olha o Sininho Ele tá no começo ainda Não, tela aí Ó Eu vou fazer o loop Isso dá tempo, né? Eu já tô ficando Estressado Tô começando a perder A minha loop Ele ainda tá lá ainda Não acredito, velho Eu faço o loop Normalmente Ele vai conseguir agora É agora É agora Vai, Selin Vai, vai, vai Não, não Ó Ó Ó Ó Você devia ter empinado pra cima, velho Eu não vou mais jogar isso Ai, eu não acredito Ainda tem 2016 aqui Eu não tô aguentando A hora que ele ia conseguir Enxergar o carro pra frente O carro morreu, velho Faleceu Eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou desistir A rampa foi da hora A rampa foi da hora Mas beleza, galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui de GTA Tá? Foi bem da hora Infelizmente a gente é muito ruim, né Isso aí é um fato Não, não Fato fatoso É, o Senin Eu sou ruim O Senin é horrível A Rocket está me trollando Te trollando? Ou você não tem dedo? Não, perto Não Eu já tô me explando já Esse jogo, já Eu não quero mais jogar isso O TF4 aqui Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Tá? Muito obrigado pela participação Do Deco, Senin Que ajudaram nessa gameplay aqui Tá ok? Valeu mesmo Aí, vocês querem dizer alguma coisa? Eu quero dizer uma coisa Eu nunca mais jogo esse jogo Na minha vida Vou voltar lá pro meu GTA Amanhã ele tá jogando de novo Amanhã ele já tá Não, amanhã Eu vou passar essa rampa aí Não Vai sacanagem comigo Ela vai virar o melhor do mundo Nessa rampa Até lá Eu quebrei meu PC já inteiro Voltar pro Minecraft Fazer minhas casinhas lá Pá Bem de boas É isso aí E dê like nesse vídeo Porque eu fiquei nervoso Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Outro já entrou até outro aqui O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Valeu Valeu